Eu é que tinha que ter morrido no seu lugar, meu filho. Está óbvio que se o Absalão estivesse vivo e todos nós mortos, você estaria contentes, não é mesmo? Quem se levanta contra um escolhido de Deus, se levanta contra ele. Nós trouxemos o traidor. O que você quer que a gente faça com ele? Eu sei que eu não mereço seu perdão. E se eu te peço mesmo assim... Reis. Este programa tem o patrocínio de Trindade, a água de Cabo Verde.